Torcedores franceses e honduranhos fazem festa na primeira partida da Copa em Porto Alegre. Segurança e trânsito serão prioridades para o jogo de quarta-feira entre Holanda e Austrália. Ministra francesa dos Direitos das Mulheres vem conhecer projetos desenvolvidos pelo governo do Estado. Definida mais uma coligação para as próximas eleições no Rio Grande do Sul. Boa tarde. O esquema de transporte e de circulação para o jogo entre França e Honduras pela Copa do Mundo ontem funcionou de maneira satisfatória. A avaliação é da EPTC, apesar de algumas reclamações de comerciantes e moradores que realizam atividades na área próxima ao Estádio Beira-Rio. A EPTC avaliou como positivas as ações de trânsito realizadas no primeiro jogo da Copa do Mundo no Estádio Beira-Rio. No chamado Território da Copa, que compreende as avenidas Borges de Medeiros, Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva, foi priorizado o acesso dos torcedores a pé com o bloqueio de trânsito de veículos nas três avenidas. Ele facilita esse tipo de gestão, as pessoas têm menos pressa nos seus compromissos. O bloqueio no trânsito atingiu diretamente os moradores e comerciantes das áreas próximas ao estádio. O pessoal só entrou aqui com o ingresso na mão e não pôde passar do lado de cada pista. Então, ao lado do Beira-Rio, o pessoal teve toda aquela fila ali e foi colocado fitas ali no meio da avenida e impossibilitou da nossa venda. A gente estava preparado, assim como se fosse um jogo normal do Beira-Rio, do Inter, mas realmente não foi. A única coisa que eu achei ruim foi não deixarem a gente acessar o parque, porque isso é um hábito que nós temos aqui e achei assim que nada a ver, né? Nós estávamos sem nada de coisas que pudessem oferecer perigo, não podíamos atravessar e fazer uso do nosso direito de passear no parque. Passado o primeiro jogo, a preocupação agora é com a partida de quarta-feira entre Austrália e Holanda no estádio Beira-Rio. Como o jogo começa a uma da tarde, o bloquinho no trânsito será antecipado para sete da manhã. É importante que a população saiba que ela precisa se planejar, né? Quem tiver algum acesso na área do centro histórico tem aqueles três locais de acesso e de saída, que é Mauá, Júlio de Castilhos, Duque de Caxias e Loureiro da Silva. Esses são os únicos locais que podem acessar o centro histórico de Porto Alegre. Então é importante que a população fique bem informada como foi no domingo. E a movimentação ontem começou cedo nos arredores do estádio Beira-Rio. Torcedores de várias partes do mundo tomaram conta da região para assistir a vitória da França por 3 a 0. O Tempo Bom ajudou em Porto Alegre o primeiro dia do jogo da Copa do Mundo no estádio Beira-Rio. Nas proximidades do estádio, um esquema especial de trânsito e segurança foi montado para facilitar o acesso dos torcedores. Vamos ganhar 2 a 0. Gol de Kostli e Benstown. Honduras, todo o coração. Quem não comprou o ingresso procurou alternativas para acompanhar França e Honduras mesmo de longe. O Morro Santa Tereza recebeu jornalistas estrangeiros, como este repórter da televisão francesa e torcedores locais. Quero observar daqui de cima como é que vai ser o jogo, entendeu? Daí eu trouxe o primeiro também, é a primeira vez que ele vem aqui o neném. Todo brasileiro tem futebol no coração, tem futebol na veia, então é muito importante para nós mostrar para os nossos filhos também. Mas a maior concentração de pessoas foi no espaço da FanFest, na Orla do Guaíba. Grande parte da população não tem condições de ir comprar o ingresso para estar lá, mas essa integração já é fantástica, é o que nós precisamos. Vem para justificar essa linda festa, né? Aproveitar também que a Copa do Mundo não é sempre o que acontece no Brasil, né? Até agora estamos sofrendo um pouco, a França tem um bom equipo e estamos esperando que a seleção nacional haga um bom papel. Bem organizado, com bastante segurança e com bastante torcedores estrangeiros também. E quem fez a festa foram os estudantes franceses reunidos no chalé da Praça 15, carinhosamente apelidado de Maison Blanc. A Casa Azul. Eles participam de um programa de intercâmbio em Porto Alegre e comemoraram a vitória da França por 3 a 0. Eu estou muito satisfeito porque este ano nós tínhamos uma grande equipa de França. Vamos jogar a final contra o Brasil no Maracanã. Os convocados à primeira chamada do ProUni devem se matricular a partir de hoje. A lista foi divulgada pelo Ministério da Educação neste domingo. O prazo para que os aprovados entregue os documentos que comprovam a renda familiar para efetuar a matrícula na instituição de ensino vai até o dia 24 de junho. Os candidatos disputam cerca de 115 mil bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. As escolas podem ser consultadas no site do ProUni. Do total deste ano, 73 mil bolsas são integrais e 41 mil e 500 parciais. Veja a seguir. Nove partidos vão concorrer juntos nas eleições ao governo do Estado.